Vamos ver o que eu peguei aqui Peguei Aê, o cajado C4, aí sim É, C4 Estou te falando, olha aí na live Eu vi que fez um barulho Ainda sobriu umas estrelinhas Caraca, mano Falei que eu ia gritar, não é que da hora Eita Ah, dá, é 5 estrelas